A Academia BAE, agora Fundação BAE, nasce da visão do Banco BAE em criar uma instituição com o propósito de ser um agente ativo na construção de uma sociedade. Pela via do ensino e pela capacitação de pessoas com rigor académico e foco na excelência de programas, fomentando o conhecimento em competências técnicas, comportamentais e culturais. Numa transferência contínua de saber, assente na sustentabilidade contribuindo para a transformação geracional em Angola. Crescemos com pessoas comprometidas. Crescemos com valores que regem a nossa atividade, mas, sobretudo, crescemos com as pessoas. Pessoas estas que acreditam que é possível edificar uma instituição que possa servir Angola, pelos sonhos que nos norteiam. Oito anos de história. Oito anos a contribuir com programas de capacitação em diversas áreas do conhecimento. Orientado sempre para as necessidades do mercado angolano. A Academia BAE desenvolveu-se e consolidou-se como uma academia de vida. Educou e formou cidadãos, elevando as suas competências técnicas, comportamentais e culturais. Com uma forte aposta numa cultura de valorização da educação e de consciencialização cultural, tornando-se uma marca de referência. Para sermos grandes, importa que sejamos inteiros. Foi com este sentido de missão que temos vindo a contribuir com a partilha para o conhecimento dos angolanos, de uma forma altruísta, inovadora e constante. Criámos a poesia à quarta-feira, o livro da minha vida, grandes obras, grandes filmes, à conversa com, meu mundo, meu futuro, conversas no divã, celebrando a diferença e a biblioteca do Candenque. Com o propósito de sermos agentes ativos da cultura. A Academia BAE, desde a sua gênese, assumiu um cariz fundacional. E o Banco BAE, ao longo de 24 anos de atividade, procurou garantir o retorno à comunidade, com diversos programas e ações que têm contribuído de forma sustentável para a qualidade de vida dos angolanos. A Academia BAE é uma academia de vida. Uma vida que cresce com as pessoas e com todos aqueles que confiam na nossa missão. Um percurso que só pode ser escrito com parceiros que, ao nosso lado, constroem o futuro de uma geração de angolanos. As ações que nos movem diariamente têm como razão o processo de transformação com uma perspetiva de sustentabilidade e humanismo. O novo traço da história que queremos escrever será em nome de Fundação BAE. O futuro escreve-se com a convergência de caminhos que, a partir de hoje, serão apenas um. A Fundação BAE. Este caminho que hoje abraçamos pretendemos que seja um retrato dos mesmos valores que nos trouxeram até aqui e que nos permitirão chegar mais longe, com mais alcance e, acima de tudo, com um maior impacto no compromisso de servir e cuidar das pessoas e da comunidade. Estamos empenhados em construir e deixar um legado que seja intemporal e que possa, de uma forma multigeracional, apaixonar todos aqueles que acreditam em Angola. O compromisso com o futuro que já começou requer de nós a ousadia para escrever uma narrativa que seja altruísta e comprometida. Fundação BAE. Compromisso com o futuro. Fundação BAE. Compromisso com o futuro. Fundação BAE. Compromisso com o futuro.